Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Rádio e estamos aqui para mais um vídeo E hoje vamos falar de um game aqui que basicamente acho que ninguém conhece nesse canal Se conhece uma minoria muito, muito, muito minúscula Que é um jogo chamado Blood Spell Um jogo que está sendo desenvolvido, Yellow Games Ou esse nome aí, que vocês estão vendo E é um jogo que cara, foi um puta achado Me senti um boça quando eu descobri esse jogo Que achado meu, que achado! Graças a dois inscritos aí que comentaram dele Eu fui dar uma olhada e achei o jogo simplesmente espetacular Um jogo feito made in China Com um nível de combate principalmente absurdamente polido E muito bem feito Um jogo que está em early access no momento E já está brilhando Imagina esse jogo quando sair e realmente tiver os verdadeiros ajustes Que ele precisa receber O jogo é excelente meus amigos Ele é um jogo original? Eu vou te falar que não Ele é um jogo que mescla vários jogos ali junto nele Mas faz isso até que muito bem E que foi o que me surpreendeu Um game aí que é a princípio de uma empresa indie Porque eu não descobri muito sobre essa empresa A vez que o site dela está tudo em chinês Que parece ser uma equipe muito dedicada Porque o jogo está realmente muito, muito bem feito Cara, é um jogo que eu acho que mais gente precisa conhecer E por isso que eu vou falar dele aqui um pouquinho E como esse jogo foi uma grande surpresa para mim E eu até achado esse jogo, descoberto esse jogo Porque ele é realmente muito bom e divertido Então, antes de começar o vídeo Deixa o seu like, se inscreve no canal aí E eu zerei esse jogo tudo em live Vocês já sabem onde me achar, né? Então, vambora para o vídeo O primeiro jogo ali, ele te joga no mapa Que você não tem nada, só seus punhos Você tem que achar o seu irmão E você está na merda E ali você encontra vários inimigos Desafios, armadilhas E muita treta na sessão da tarde E como o jogo funciona? Basicamente, cara O jogo, ele é hackinzão slash É um bem hackin slash Que você tem aqui O ataque mais fraco O ataque forte Você pode pular e combar esses pulos E fazer uma série aí De habilidades ali Tipo hackin slash mesmo O jogo é bem legal por causa disso Porque esses movimentos dos personagens Eles respondem muito, muito bem E que foi o que fez meus olhos brilhar Logo no início Que eu comecei a jogar esse game Ele mescla várias coisas mesmos, né? Devil May Cry É o principal delas Que eu percebi Na movimentação ali No estilo de combate dos personagens Com a única exceção Que a gente não tem aqueles contadores de combos, né? Mas o jogo tem até, por exemplo Bridge Palace Que vem hordas de inimigos Igualzinho Devil May Cry Ele também tem uma pitada de Nioh Na questão ali dos itens Que você dropa ali dos inimigos E esses itens ali tem cores também Então tem armas ali de tipos parecidos Com cores diferentes Que são armas mais raras Esse sistema meio de loot aí Me lembrou o Nioh Até meio que o combate Os botões do combate, né? No quadrado, no ataque fraco Triângulo, no ataque forte Eu vi gente comparando com Dark Souls Mas Eu não encontrei Dark Souls aqui, cara Sinceramente O jogo não tem nem gerenciamento de estamina O jogo se você morrer Você não tem negócio de voltar E pegar os seus itens lá Talvez a única coisa que eu pegaria ali Seria Sekiro Visto que o jogo tem uma espécie de mecânica De ressurreição Essa barra roxa que tem ali do seu personagem Ela é usada tipo pra voltar no tempo Que faz seu personagem ressuscitar Ele pode fazer isso algumas vezes Se a barra estiver cheia Então você consegue ressuscitar mais vezes Foi o que me lembrou mais Porque Cara, fora isso Não tem nada de Dark Souls aqui Basicamente Talvez o que? A variedade de armas? Não define o jogo Souls O combate meio cadenciado? Realmente eu não sei O jogo ele tem uma movimentação bem rápida Por sinal Que me lembra bastante O Nioh nesse quesito Até as armas mais pesadas E o seu personagem parece que tá carregando Um pedaço de plástico Porque é bem tranquilão Aquele personagem carregar essas armas A diferença dele é que O mapa O mapa ele é linear O mapa ele não tem ligações De cenário Nem nada Nesse early access Apenas dois mapas estão disponíveis Um numa espécie de caverna ali fechada E o outro numa área mais aberta Com umas construções e tal E eles são bem lineares É bem você ir reto Matar os inimigos E pra avançar na próxima fase Você tem que matar um inimigo ali Que tá com a chave Ou pegar a chave em algum baú E assim você consegue avançar Então não tem nem como você rushar Você realmente tem que Matar os inimigos e avançar Matar os inimigos e avançar Essa linearidade é um pouco Quebrada Quando você tem a mecânica do jogo Que quando você morre O mapa ele se autogera Automaticamente Então você não vai passar Pelo mesmo mapa duas vezes Porém Isso não quer dizer que o mapa É totalmente aleatório Nem gerado procedualmente Eu diria Pra mim é um mapa Que pega várias partes De vários mapas E gera aleatoriamente Porque As vezes que eu morri Tipo eu morri bastante vezes E os mapas Eles geravam automaticamente Mas dava pra ver Que ele meio que Emendava um mapa no outro Porque tinha partes Que você já passou Então você reconhece Fala Ah eu já passei Por essa parte aqui Aí a outra parte Que interliga Era de um outro mapa Que você foi lá atrás Então As partes dos mapas Que são meio que Aleatoriamente geradas Elas são Bem escassas Então acaba que você Realmente morrendo Várias vezes Você vai passar Pelo mesmo mapa de novo Ou pelo mesmo trecho De mapa de novo O jogo tem níveis de dificuldades O que é diferente Ele tem um fácil Médio difícil Eu joguei no difícil É bem hardcore Né Eu joguei ali Eu apanhei pra cacete Dos bichos Mas principalmente Do chefe Jogando no normal Parece que tá no difícil Porque o jogo Continua hardcore Ele é Tá Ele facilita mais Os inimigos morrem mais rápido Você leva mais ou menos Um pouco de menos de dano Mas ainda assim Você não pode vacilar E no fácil Deve ser bem mole Eu não cheguei a testar No fácil não O jogo Ele dropa itens De inimigos Não é naquele Estilo de dropar Uma cacetada De itens Igual o Nioh Por exemplo Mas dropa Alguns itens de inimigos Esses itens aí Tem vários usos Como por exemplo Umas pedras Que você usa Pra poder aumentar As suas habilidades Existem habilidades ali Passivas e ativas Do seu personagem Que eu vou explicar Daqui a pouquinho E também Armas né Você pode encontrar Baú Os baús me lembraram Até God of War Nesse caso Porque tem baús ali Que você abre Que ele apenas Te dá Como se fosse orbs De vida Ou orbs Pra encher a barrinha roxa Pra você ressuscitar Ou orbs Que te dão Ali Blood Itenzinho Que serve pra você Comprar armas Que você ganha Matando inimigos Também Destruindo objetos Do cenário E por falar nisso Você acha uma espécie De altarzinho Que não chega a ser Uma bonfire Porque esse altar Não salva Seu checkpoint Mas que nesse altar Você pode vender Seus itens E comprar itens Novos Assim como Fazer alguns Upgrades Permanentes No seu personagem Tudo isso Com os itens Que você tem que ter Armas e armaduras O jogo possui Uma boa variedade De armas e armaduras E parece que terão mais Mas eu vi ali Foi as armas grandes Que pareciam As armas gigantes De duas mãos Eu vi Lança O bastão Tem katana E tem os punhos Que são como os knuckles Que são Aqueles que você luta Com um socão Mesmo Como se fosse Um monge da vida Cada arma ali Você ganha uma afinidade Com elas Pontos Conforme você usa mais Você ganha mais pontos Isso aí você pode Desbloquear mais combos Lá no menu Então se você usa Muito uma katana Você vai ganhando Mais esses pontos De proficiência Você vai lá no menu E aí você vai ter Várias habilidades ali De combos a mais Que você pode Comprar né Entre aspas E aí você compra Lá de qualquer modo Você não precisa ir Pra lugar nenhum Comprar não O jogo tem uma árvore De skills ativas E passivas As skills ativas É com determinado tipo De item que você dropa E acha em baús E aí você pode escolher A habilidade ativa Que você vai usar Você pode equipar Até três E as passivas ali Elas basicamente Vão te dar mais ataque Mais estamina Mais defesa E por aí vai Isso aí basicamente É tudo que a gameplay Do jogo faz Em questão dos inimigos Não tem como ver A grande variedade ainda Porém né Pela que eu vi Indo de um mapa Pra outro A mudança dos inimigos Foram até drásticas Apareceram inimigos novos Inimigos totalmente diferentes Daquele mapa anterior Que eu tava Então eu espero Que isso Seja mantido Conforme eles adicionem Mais mapas Visto Só tive acesso A esses dois mapas Chefes Os chefes ali Seguem aquele padrão De chefe Parece uma barra Lá embaixo Você luta com ele Fato curioso Se você morre Num chefe Você vai voltar Tudo O mapa vai gerar De novo Você indo pro chefe Tem a chance De não ser o mesmo chefe Pode ser um outro chefe Totalmente diferente Isso aconteceu comigo Duas vezes Eu enfrentei primeiro Um chefe Nada a ver E depois eu enfrentei um chefe Que era o meu irmão Com um estilo de combate Totalmente diferente O que é muito louco Isso aí foi da hora Porque até os chefes São gerados Meio que aleatório Eu não sei se tem mais De duas opções Eu só vi duas Mas é no mínimo Legal isso aqui Você morreu pra um Você chega lá E tem outro É bem louco Mas a melhor parte Está por conta das skins O jogo Você possui armaduras Que mudam o seu personagem Muda totalmente A aparência do personagem Quando você equipa Mas existem as skins Que mudam o personagem inteiro E as skins Que estão nesse jogo São no mínimo curiosas Tipo essa aqui E todas tem física Própria pras tetas Então é interessante Meu cachorro gostou Pelo menos Aí você tipo É um homem E você vira uma mulher Colocando essas skins Até a voz Muda pra mulher Que é bizarro Muito bizarro Mas quem quer ver Algumas coisas balançando Na tela Vai curtir Os pontos mais negativos Que eu veria Nesse jogo Talvez seja realmente Esse level design dele Que não me agradou tanto Que os mapas São bem genéricos Eles não tem aquele nível De detalhe Nem nada São um mapa bem Que você vai andar Matar inimigo E avançar pra próxima área Pelo menos A randomização Quebra um pouco Esse sentimento De jogo reto A tradução dele Tá bem zoada ainda Cara E eu não falo em português Porque não tem tradução Em português Tá A história do jogo Se limita a alguns Diálogos ali Mas o grande problema É que o jogo Ele tá mal traduzido Do inglês São vários os diálogos Que apareciam pra mim Tudo com legenda Em chinês ali Que eu não entendia Bolonhas Inclusive no final Eu tive que fazer Uma escolha lá Que eu acho que era Pra resetar o jogo Porque apareceu um bonequinho Do desenvolvedor lá E dava uma escolha Pra mim Tipo ok Eu saí Mas tava tudo em chinês Eu não entendi Merda nenhuma Então eles precisam Melhorar essa parte Da tradução Que ainda tá tipo Parece que tá 80 ou 90% traduzido Faltam as traduções E alguns bugs In GLX Tipo monstros Que atravessam parede Que eu tomei Um mega susto Alguns bugs ali Do meu personagem Dão umas travadinhas Em alguns locais Às vezes Algumas caidinhas de FPS Mas em geral Até que o jogo Não tá com tanto bug Pra um jogo nível aí Indie né Que não é um triple A Então esse jogo aqui É só elogios Desconhecido Uma pepita de ouro Achada Que eu achei Muito interessante Muito divertido E que vale a pena Você conferir Se você quiser Ele tá em promoção Na Steam Tá 18 reaisinho Tá ele dura Apenas 3 horas Esse Early Access Mas né Você vai garantir As atualizações Do jogo Futuramente Vindo mais coisas E mais conteúdo Então Eu acho que não é Um mau investimento Então esse aqui é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o like Se inscreve no canal É nóis Grande abraço E fui E aí E aí E aí